Hoje, seres humanos, nós temos uma incrível missão de tentar destruir completamente esse brinquedo aqui. Pra quem não sabe, esse é o Boxe Bull do novo jogo do Poop Playtime. E ele é um monstro muito tenebroso e perigoso e ele vai tentar destruir toda a cidade e todo o mundo. Então, o objetivo do ET da Metocosita é destruir ele usando esses veículos aqui. Você aí acha que eu vou conseguir? Já comenta aí! Eu vou pegar primeiro esse carrinho verdinho aqui, ó, e eu vou mostrar pra vocês como que tem que fazer. Eu tenho que acelerar aqui o carrinho, ó, e aí eu tenho que desviar da mão dele. Boa! Eu consegui atingir ele aqui. Vamos começar a destruição. Eu tenho que quebrar toda essa caixa pra esse monstro parar de atacar as pessoas e destruir os... Ai, nossa! Ele jogou meu carrinho pra longe, seres humanos. Eu destruí ele um pouquinho e ele tá tentando me pegar, mas ele não conseguiu. E você, ser humano, pra me ajudar a conseguir destruir esse monstro, precisa deixar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal que a gente... Ele tá devorando o nosso ônibusinho! Olha isso, seres humanos! Ele devorou o ônibus! Eu não tô acreditando! Olha onde que o nosso ônibus foi parar! Ele é um monstro mesmo! Ele devorou o ônibus! Ai, eu preciso muito da sua ajuda, ser humano! Eu preciso que você deixe o like e se inscreva, porque esse monstro aqui é muito mais poderoso do que eu pensava. Mas agora ele vai ver! Toma essa, seu monstro! Bomba! Ixi! Ele não deixou eu passar com o ônibus! Explodiu o meu ônibus, seres humanos! Eu vou tentar ir com o carrinho pequeno de novo. Esse daqui, ó! Será que eu vou conseguir? Eu tenho que destruir esse monstro completamente! Agora você vai ver, seu monstro! Ele tá devorando meu carro! Eu tenho que sair daqui! Ai, 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 ai! Olha o tamanho da boca dele! Mas e que ele me pegou? E essas mãos dele? Uou, seres humanos! Essa tá sendo por pouco, porque esse monstro é realmente assustador! Eu vou pegar um carro off-road, seres humanos! Olha só! Agora a gente vai pra cá! Acelera demais! E lá vamos nós, hein! Zoom! Eu consigo! Boa! Vai, carrinho! Você consegue! Toma essa! A gente tá destruindo tudo! Isso tá sendo mega legal! Boa! A gente vai destruir o pé dele! Não! Ai! Ai, ai, ai! Ele tá chutando o carrinho! Uou! Ele chutou o nosso carro pra muito longe, seres humanos! Eu não tô nem acreditando! Tá bem difícil essa aventura aqui! Porque esse monstro aí, ele é dos Tenebroso! Ele é muito difícil! Mas ele não contava que eu ia ter esse caminhão gigantesco! E esse daqui é o caminhãozão grandão que vai voando! Boa! Carrinho! Caminhão! Ai! Não! Nossa! O caminhão estava voando! Só que esse monstro fez assim e bateu no nosso caminhão! E já era pra ele! Mas não se preocupem! Nós temos vários veículos ainda! Eu acho que eu vou pegar... É uma máquina agora! Essa máquina aqui, ela parece ser das boas! E aí, como ela é uma máquina boa, deve funcionar pra gente conseguir atingir o monstro, né? Vai, maquinazinha! Você consegue voar! Toma essa! E ele não tá conseguindo nos acertar! Vamos cair aqui com a máquina! Tentar destruir os pés dele! Tem que cuidar pra não bater aqui, seres humanos! Vai ser um pouco difícil! Essa a gente vai conseguir! Eu vou lá nos pés dele, tentar destruir tudo! Olha só! Vai lá, maquinazinha! Agora a gente só acelera aqui, ó! Não! Toma essa no seu pé, seu monstro! E o melhor de tudo é que ele não tá vendo! Então a gente pode ir e voltar... Ai! Não! Ele mudou! Eu acho que ele sentiu o que a gente tava fazendo! E ele meteu um chute muito forte e poderoso no nosso carrinho! E vou pegar o caminhão do concreto! Porque aí eu vou explodir lá e vou transformar esse... Ele tá me olhando! Ele tá me perseguindo com o olhar, olha só! Eu vou transformar esse monstro em um concreto! E aí ele não vai conseguir mais se mexer! Então eu acho que é isso, né? Vamos lá! Eu vou acelerar aqui bastante! E torçam por mim, seres humanos! Porque eu preciso dessa torcida! Isso daqui tá sendo difícil de verdade! Agora você vai ver seu monstro! Nossa! Não! Ele comeu o caminhão de concreto! Ele é muito tenebroso! Eu não tô nem acreditando que esse monstro fez isso! Devorar o meu caminhão de concreto foi demais! Agora você não tem chance porque o ônibus escolar vai te atingir seu monstro! Vamos tentar destruir aqui ele! Toma essa! Aqui já destruímos um pouquinho! Ai, ônibus não cai! Boa! Agora eu tenho que andar com cuidado aqui! E eu vou atingir ele aqui pelas cotas! E não tem como ele se defender! Olha só, seres humanos! Zooooooou! Vai, ônibus! Uou! Olha só o que a gente tá fazendo! Estamos invadindo aqui! Vamos dar uma ré! E vamos acelerar de novo! E a gente vai quebrando tudo! Destruindo esse monstro! Com o ônibusinho a gente conseguiu dar uma destruída legal nele! O ônibus... Ah, o ônibus explodiu! Eu não acredito nisso! A destruição tá sendo muito legal! Pra onde foi? Tá sendo muito legal, seres humanos! E ele já tá se tremendo de medo! Ah, você é um medroso, né? Tá com medo do ET da minha discosita? Porque eu sou poderoso mesmo! Eu sou o mais poderoso dos poderosos! Agora, com essa máquina aqui, você vai ver o negócio! Essa máquina aqui já era pra esse monstro! Ah, toma essa na sua cara, seu monstro! Destruímos a cara dele, seres humanos! Olha o que a gente tá conseguindo fazer! Graças à ajuda de vocês! Quem não deixou o like no vídeo ainda, deixa agora mesmo! Que já era pra cabeça do Boxe Boom! Porque esse monstro aqui agora, ele já era! Então, já sabemos o que nós vamos fazer! Pegar outra máquina muito forte! Porque as máquinas estão nos ajudando! Isso é bom demais, seres humanos! Vai, maquinazinha! Ai, não, não, não! A gente perdeu o controle da máquina! Vai! Ixi! Será que a gente vai atingir o pé dele? Vai, máquina! Você consegue! E a máquina tá se destruindo sozinha! Essa máquina aqui, ela não é muito boa não, seres humanos! Não funcionou muito bem, não! Vou pegar o ônibuzinho agora! E acelerar bastante! Ele tá batendo palminha! Mas não vai adiantar! Porque o ônibus vai atingir no meio da estrela! Onde ele não consegue defender! Toma essa, seu monstro! Bom, a gente tá tentando subir, mas não tá conseguindo! Saímos aqui com o ônibus! Atinge o pé dele! Toma essa no seu pé, seu monstro malvadão! Estamos destruindo os pés dele, seres humanos! Isso tá dando muito certo! Tá sendo muito legal! E eu já decidi o ônibus porque ele vai explodir, ó! Ó o ônibus explodindo ali, ó! É... Acho que já explodiu o ônibus! Nossa, ele continua batendo palma, mas o pé já tá quebrado! Ele tá sem cabeça! E nós estamos conseguindo fazer cada vez melhor essa destruição! Graças à ajuda de todos vocês, seres humanos legais! Então, já sabe... Vamos explodir ele... Ai, quase que o capô tem um caminhão de combustível! Vamos explodir ele com um caminhão de combustível! Isso aqui vai ser pirado demais! Toma essa! Explodimos ele muito! Uou, ele tá despencando! A gente tá conseguindo, seres humanos! A destruição está acontecendo da maneira que a gente precisava! E eu acho que nós precisamos de mais caminhões de combustível! Porque esses caminhões aqui, eles são muito fortes e poderosos! Porque eles causam uma explosão imensa! Que acaba destruindo esse monstro que tá batendo... Ai, ai, ai! Quase capotei o outro caminhão! Tá batendo palminha aqui! Bate palminha agora, seu monstro! Com essa mega explosão aqui, ó! Uou! Explodimos muito! E tá sendo um sucesso isso daqui! A destruição está sendo tenebrosa demais! E bem divertida! Agora eu vou pegar mais um caminhão de combustível! E com esse daqui, eu acho que nós vamos conseguir acabar com tudo! A gente tá acertando no local perfeitamente! E aí o que tá acontecendo é deixando ele meio mal! E a gente vai deixar ele muito mal pra daí pegar e explodir ele agora! Com tudo! Vai super explosão! Uou! Explodimos ele lindamente! E eu acho que... Tá caindo? Olha só! Tá caindo sim, seres humanos! Tá vendo? Olha só! Ele tá capotando o jipe sozinho! Ele tá tentando me atingir ainda! Olha só! Ele girou o mortal! E ele tá caindo! Nós estamos conseguindo destruir o monstro, seres humanos! A gente tá mandando muito bem! Eu não tô nem acreditando! Olha só! Parece que a gente deu uma rasteira nele! E ele caiu de costas no chão! E a destruição tá acontecendo! E quem não deixou o like ainda vai deixar o like agora! Porque a gente venceu o Boxe Bull! E já era! Ele tá se destruindo completamente! Nós vencemos, seres humanos! Se você aí curtiu esse vídeo, clica num desses outros videozinhos que tá aparecendo aí na tela!